Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. Hoje separamos duas indicações absolutamente risíveis. Quer dizer que vão trazer altas gargalhadas. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Começando com uma das séries mais queridas do momento, Brooklyn Nine-Nine, estrelada por Andy Samberg. Jake Peralta é um talentoso e imaturo detetive do 99º distrito do Brooklyn, que junto com um grupo excêntrico de colegas policiais, trabalham com um capitão relaxado na chefia do escritório. Porém, tudo muda quando um novo capitão, Raymond Holt, chega à delegacia disposto a transformar essa bagunça na melhor delegacia do Brooklyn. A oitava temporada da série vai estrear na Netflix no dia 20 de setembro e eu já vou começar a minha maratona de episódios e ficar prontíssima para acompanhar o que vem por aí. Quem vem comigo? E do Brooklyn, vamos diretamente para Israel falar de outra divertidíssima série policial, Rashot Eratog. A série acompanha Denny Confino, um policial honesto que precisa superar problemas familiares, colegas incompetentes e o seu próprio temperamento para fazer um trabalho que presta. A primeira temporada de Rashot Eratog estreou em 2015 na Yes Comedy e foi a primeira série de comédia policial feita em Israel. E com uma ótima recepção, teve mais duas temporadas, totalizando 45 episódios. Inclusive, a série americana The Good Cop é considerada um remake da original israelense. Muito sucesso! A primeira temporada de Rashot Eratog vocês encontram na Netflix. E lá também vocês podem assistir as sete temporadas de Brooklyn Nine-Nine. E lembrando que a oitava temporada da série tem estreia marcada para o dia 20 de setembro. Já está aí! E todas essas informações também estarão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado do programa de hoje e eu espero vocês no próximo Mosaico. Tchau! 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 Tchau!